No Gareca, eu sinto sempre que se ele tivesse... Vamos Brasil pra ataque. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Tem gol por aí. Já já eu falo. Capricha, Anthony. Capricha. Bateu o cruzado. Olha o gol! Gol! Vem o Brasil de novo, a bola roubada. A chance, Paquetá. Mexeu bem. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Um gigante do futebol africano. Dois de lá, dois de cá. Lá vem o Brasil. Olha o quarto gol! Olha o quarto gol! Está impedido. Está impedido. Ele não deu, então eu vou gritar e esperar o VAR. Gol! Ooooo! Ooooo!